Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens que venceriam o Jason X, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Audaz, o Demolidor, é um robô gigante, logo ele tem a vantagem não só do tamanho, podendo pisar no Jason X sem dificuldade, assim como é mais forte e mais resistente, e ele tem vários equipamentos como dedos de lâminas, um choque extremamente mortal que poderia fritar o Jason X principalmente ao entrar em contato suas partes metálicas, e ele tem vários outros gadgets que poderiam simplesmente destruir o Jason. Malware de Ben 10, ao começar que seus atributos físicos dariam muito trabalho para o Jason, assim como ele tem a capacidade de corromper e absorver máquinas, logo ele só precisaria encostar nas partes metálicas do Jason X e acabaria com ele e ainda poderia controlar o corpo do assassino, sem falar que ele tem por exemplo aquela arma de desintegração que também seria bem perigosa. Phantom Max, um assassino formidável com vários atributos físicos e poderes avassaladores que dariam muito trabalho e acabariam com o Jason X sem muitas dificuldades, principalmente quando seu traje se adaptasse aos movimentos de Jason X. Cover, pode dizer que ele é um spawn brasileiro pois seu traje é vivo, se adapta ao seu inimigo, ele pode invocar magias, ter uma grande força, durabilidade, regeneração, só que diferente do spawn, ele não tem um contador de necroplasma, ou seja, ele pode usar seus poderes na força total sem se preocupar de perder a vida, ficar mais fraco ou qualquer consequência, logo ele poderia simplesmente destruir o Jason X com apenas um estalar de dedos. Rito de Dragon Ball, ele tem a força, durabilidade, velocidade suficiente para lutar com Goku, Vegeta e dar um leve trabalho para a Disp. Jiren, assim como ele tem o salto no tempo, que é o seu grande trunfo, que ele poderia parar o tempo e emitir vários e vários socos contra o Jason X, destruindo ele. E o Shikage Kira de Joe Joe's Bizarre Adventure. Ao começar que Jason não é usuário de stand, logo ele não pode ver nem tocar o stand de Kira, assim como o stand de Shikage Kira ia ser extremamente devastador, como o Killer Queen, Shihaz Attack e o Bite The Dust. Apesar de que o Bite The Dust talvez não funcionasse não porque o Jason tem alguma forma de proflaxia, é porque pra ele tanto faz quem é Yoshikage Kira. Mas resumindo, o Jason seria explodido de dentro para fora, não sobrando absolutamente nada, nem pra ser trazido de volta e nem se regenerar. Lobo, simplesmente, ele acabaria com o Jason X sem dificuldade alguma, porque além de mais forte e durável, capaz de lutar com pesos pesados como Superman, inclusive, ele tem empate técnico com Superman em 5 batalhas que ele teve, em que ele venceu na metade dessas batalhas, ele também tem vários armamentos e tecnologias que o Jason não poderia lidar, e ele simplesmente acabaria com ele sem dificuldade alguma. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, deixem o like caso gostem dos meses. Então, se você gostou do vídeo, tchau! E aí